Este vídeo não deve ser levado a sério, e é contra-indicado para pessoas com falta de senso de humor. Pode roubar! A noite sem a mãe... A mamãe... Versão brasileira Herbert Schreiber... Daqui de cima tá o que... Poxa, mas que vista! Deixa eu tentar! Sheila, será que você não pode dar um jeito no seu irmãozinho? Ele não está incomodando ninguém. Está dando pra mim, e daqui de cima talvez consigamos ver o cu. Ah, eu espero. Vamos, Zuni! Você tenta! A quem se atreve a me dar? Tá legal! Vai aprender a não se meter com fob e fobar, fob... Opa! Ei, Tiamar! Agora, Poppy! Bob, não pode sair atacando desse jeito. Ah, xixi! Ah, eu poderia comê-la! Ah! Bela manobra, Alonso! Mestre dos dragões! De onde o senhor veio? Ah, de algum lugar. Talvez encontre alguma coisa que os ajude a voltar pra casa. Helix esteve à mercê dos dragões voadores que atacam de noite. Foi ótimo. Agora, em seu caminho, devem temer apenas o mal, conhecidos apenas como o Vingador. Melhora a memória, concentração... E o frete grátis, esqueci! Isso mesmo! Frete grátis pra todo o Brasil! Nossa! Aham! Espere, Mestre dos Machado! Não pode nos deixar! Eles se fodeu! Eu acho legal! Xeré! Eu sou emo! Eu estou preocupada, Sheila. É simples. Diana está certa. É a única pista que temos que tentar. Eu trocaria qualquer coisa pelo meu pai agora. Pois eu trocaria por banana agora. Também estou com o Bob. Come. Deixa comigo, eu vou produzir um cu. A última vez que tentou isso, nos arrumou perus. Eu tenho culpa se meu chapéu pensou que fosse anal. Vamos continuar dando. Ah! Segundo isso, estamos bem perto do castelo de Merlin. Uau! Merlin, o Nilão, é mágico. Ele pode ser... De acordo com a lenda, Merlin pode fazer qualquer coisa. Até nos levar pra casa? Ah! O castelo de Merlin é por ali? Mais forte! Vamos continuar dando. De acordo com esta placa, devia estar bem aqui. Esquecemos de olhar. Nossa! Ele mora no castelo do céu! A ponte está fechada! Olá, olá! Eu já sei que essa vai sobrar pra mim. Ela conseguiu! Olá, alô! Tem alguém aqui? É, enchei. Fica, me guarda. O que eu trago? Olá, alô! Você me conhece? A única coisa que não sei é fazer crescer cabelo. Desculpe, Merlin. Você me conhece? Fomos avisados que o inimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Pois venho! Muitos feitiços importantes foram feitos neste lugar! Achuxa! Não! Posso lhes dizer para onde vocês vão! Há muitos anos, a Terra de Hélixis... Ah, o Mestre dos Matos já nos contou isso! Ah, psiu, 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 psiu! Mas ele não lhes contou que um ano Merlin apareceu e expulsou a mocheta do terror amado! Ah, droga! Ah, droga! Mas eu não venho aqui pra ouvir contos de safadas! Eu vou-me embora! Essa não vai te amar! Arrgh, cai fora daqui, seu Dracoy GBAB! Rápido... Queremos que sair daqui! Este hours presos! Não tem sa-i... ...fff... Cala a boca! Pessoal, me ajude aqui! Isso é que eu chamo de trabalho de grupo! Merlin, aqui está o seu co... Obrigado, criança, mas não é um coelho, é uma gaca. Nós temos que sair daqui. Não, não, temos que sair daqui. Nós saí a saí. Vocês salvaram a vida de um velho mágico. Salvamos a sua vida? Não, salvaram a vida de um velho mágico. Interessante. Não, sou velho. Eu tenho 70 anos, da idade em que começo a procurar alguém para dar alguém igual a este. Esse? A mim? Posso lhe ensinar todas as minhas mamadas, mas somente se você ficar aqui pelo resto da vida. Suça. Ah, droga. Vocês não acham que Presto ficaria com o Merlin, acham? Negativo. Presto jamais nos deixaria. Adeus. Ele vai ficar... Presto, você tem presteza? É, eu acho que tem. Eu não acredito, não acredito, não acredito mesmo. A culpa foi nossa, sabia? Somente a boa mamada poderia desfazer o encanto de Merlin. Por isso eu iludi você, seu tolo. Vingador da Nif. Vingador da Nif. Ai, meu Deus. Usarei o seu chá para aumentar o meu erro, meu erro, meu erro, meu erro. Temos que achar uma casa que nos ajude a ir para a pista. Enquanto isso, suficiço. Veja aquele castelo no buraco. Espero que preste. Puxa vida, dei mancada, que belo mamo. Presto! Rê, Vingador não é Merlin, é o Merlin. A cidade está sendo destruída. Seu tolo. Vingador da Nif. Vingador da Nif. Eu estou com o chapéu do margo. Passe-me o resto do margo. niedos. Bob, use seu tacá-cá-cá-cá-cá. Temos que apagar estas chotas. Deixa que eu resolvo isso. Eu venci por hora, mas vocês vencerão por final. Presto, rápido... Num momento de tristeza, a az representa, a lua, a lua, a beleza. Eu quero a minha própria montaria. Presto, você pode produzir alguma coisa para o Eric montar? É claro! Transcrição e Legendas Pedro Negri